Música Hoje uma paradinha para esperar os parceiros Um salve aí Johnny Salve Música Música O comboiozinho está chegando mais, o turbão está chegando, o turbão ficou para trás hoje A rapaziada do comboio aí Salve, bom dia Estamos só, os comboios rebaixados chegou, está esperando o turbão que ficou para trás hoje Só estou com dó que o meu não está aqui Verdade, hoje faltou Música Música Coisinho de hoje, três turbão Música 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 Música